Olá, nesse vídeo de hoje você vai aprender como fazer um chapisco com rolo, isso mesmo, chapisco com rolo de textura passo a passo do começo ao fim. Primeiramente você tem que ter com caixote em mão, uma argamassa AC3, isso mesmo, argamassa AC3. Por que a AC3JD? Porque ela tem mais resistência e ela vai dar uma ancoragem melhor aí na sua parede. Tenha também em mão uma água e comece a fazer a mistura até ficar uma massa bem cremosinha para ter fácil aplicação na sua parede. Misture bem ela, pode ser com a colher, ou se você tiver uma batedeira, uma parafusadeira para bater, um batedorzinho, fica mais prático, mas eu aconselho na mão também, fica show de bola, beleza? Agora eu tenho em mão um rolo para textura cabelo de anjo, isso mesmo, um rolo para textura cabelo de anjo, vai ficar uma textura show de bola. Nesse caso, não é uma textura, vai ser um chapisco para poder rebocar essa parede de um bate-bando. Agora aí ó, a massa já está no ponto ideal ao qual fica melhor a aplicação. Com o rolo você pode tanto trabalhar com ele na horizontal ou como na vertical, você escolhe o modo mais fácil para você executar o serviço. Lembrando que é esse modo de chapisco que eu estou ensinando para quem não sabe fazer, mas para quem já sabe, continue no seu modo tradicional. Mas se você está aqui assistindo e gostou desse vídeo, eu peço a vocês que deixem o seu joinha e o seu like, eu preciso muito da ajuda de vocês. E de preferência, compartilhe com seus amigos, vamos levar conhecimento a mais pessoas. Está vendo só como é rápido e bem prático? É isso aí ó, facilita muito bem. E em breve estarei mostrando também como fazer esse tipo de serviço, chapisco com rolo de textura em laje. Olha só aí rapaziada, chapisco com argamassa AC3, está vendo só? Olha só, fácil e rápido, você pode ver que aqui dentro da cavinha não entrou chapisco, mas não há necessidade, porque nessa parte mais ressaltada está toda preenchida aí com argamassa AC3. Fica top de linha, chapisco na colher nunca mais. E aí, o que vocês acham? Ficou top ou não? Comente aí e vamos ver a interação de vocês aí em relação a esse modo de chapisco. É fácil né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.